Ai Carol, meu médico disse que eu só vou começar depois da rádio. Não Carol, eu comecei junto com a rádio. Qual é a diferença? Tem diferença, será? Não tem. Não tem diferença com relação à efetividade. Então o médico pode começar a rádio e depois começar o bloqueio quando finalizar ou pode começar tudo junto. O que que acontece? Quando a gente começa a rádio junto com o bloqueio, vocês tendem a apresentar mais efeito colateral. Então aqueles efeitos lá do tamoxifeno, do anastrozol, tentam ser um pouquinho pior nesse momento. Porque eu tô tendo ali um tratamento local, então tá afetando a mama e eu tô fazendo um bloqueio hormonal que vai bloquear coisa lá em cima também. E aí justamente vai dar avaliação do médico com essa mulher se ele acha que ela tá apta pra começar os dois. Começa se ele acha que não, que talvez a mulher tá um pouco mais debilitada, tá apresentando mais efeito colateral até vindo aí da cirurgia, da quimia. Então pode ser que o médico recomende você começar a rádio e depois começar o bloqueio. Com relação à efetividade, não tem diferença. É mais pela questão dos efeitos colaterais, tá? E aí